Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A fotografia é o que reativa e dá outro sentido à memória. Música Quando eu estou fotografando, eu fico imerso no mundo de criação. Eu gosto de apreender tudo aquilo que está na volta, que eu acho que é fascinante, que pode render um clique, uma imagem. Música A imagem, sim, ela condensa, economiza muita coisa. Ela contém em si todo o universo, mas você não consegue explicar o universo só com imagens. É o primeiro registro de alguma coisa, é poder brincar com o tempo, é você poder ver o que você fez e se ver em tempos diferentes. Meu nome é Cristiano, eu tenho 48 anos, sou nascido e criado aqui em Tapes, com muito orgulho, e tenho, entre as minhas paixões, a fotografia. Música Minha grande inspiração, tanto na questão da natureza, quanto na questão arquitetônica, sobretudo, aí vem a minha preocupação de fotografar uma cidade que, aos poucos, foi deixando de existir. E essa é uma grande lástima que nós temos aqui, de não termos dado o valor histórico a uma arquitetura que merecia realmente esse nosso cuidado. Música Verdade é aquela que você aprende naquele momento, aquela que você captura quando você está fazendo a foto. Quando você recorta uma cena, você está excluindo o resto do universo dessa cena. Então, a importância de fazer uma escolha, e de você editar a partir do momento que você está capturando a imagem, é muito grande. Então, a verdade é sempre relativa, mas ela deve ser sempre buscada. Música Fui procurado pelo meu grande amigo, colega e músico, o Tobias Monteiro, e ele queria uma captura de imagens para esse último trabalho dele, que envolvesse mais elementos. Que elementos seriam esses? Água, areia, dunas. Nós temos isso e muito mais aqui, do lado de Porto Alegre, para a gente explorar. Isso me trouxe muitas amizades, muitas portas abertas. Foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Eu devo muito do que eu sou à minha atividade da fotografia. Música Música